Os cumprimentos a todos e todas que estão assistindo o Congresso UFBA. Meu nome é Diego, sou monitor do componente ACCS e CS660, empreendedorismo e biotecnologia, e tenho como professora a doutora Angela Machado Rocha. A ação curricular em comunidade e sociedade é um componente que é oferecido para os cursos de graduação e pós-graduação na Universidade Federal da Bahia, e nesse componente os estudantes e professores, eles acabam estabelecendo uma relação com a comunidade externa, visando sempre desenvolver ações de extensão no âmbito de criação, tecnologia e inovação. Tendo como essas características, o componente ACCS e CS660, empreendedorismo e biotecnologia, ele tem como objetivo desenvolver atividades de extensão com a Associação Nacional das Baianas de Acarajé e Mingau e Similares, a Avan, que é uma entidade de representação e defesa do ofício das Baianas de Acarajé em nível local e nacional. E isso tem promovido o intercâmbio, relaboração e produção de conhecimentos sobre a realidade que as Baianas vivem em Salvador ao praticarem esse ofício. E com relação a esse ofício, ele é considerado um bem cultural de natureza imaterial, está inscrito no livro dos Saberes do IFAM desde 2005, e consiste em uma prática tradicional de produção e venda em tabuleiro das chamadas comidas de Baiana, que são feitas com azeite de dendê e tem forte ligação ao culto dos orixás. Esse reconhecimento é muito importante, pois é uma forma de oficializar a riqueza e o enorme valor do legado de ancestrais africanos no processo histórico de formação da nossa sociedade e da cultura. Como resultado bastante positivo das atividades de extensão, nós temos a produção de materiais didáticos muito importantes, que são entregues às Baianas, para que elas possam acessar sempre que for necessário. Esses materiais trazem informações simples e claras de serem entendidas. Dessa forma, as Baianas aprendem mais um pouco sobre aquilo que elas desconhecem. Então, a gente tem a produção de cartilhas e folder, explicando sobre o descarte correto e forma de reaproveitamento do azeite de dendê. Falamos sobre doenças ocupacionais e como preveni-las, as técnicas legislativas e ambientais, assim como decretos municipais, que acabam criando empecilho para a prática da vinda do Acarajé. Esse semestre, nós desenvolvemos uma atividade com a Escola Boa Aventura, que foi uma exposição sobre a historicidade das Baianas de Acarajé no cenário local de Salvador e no Brasil. Nessa atividade, as estudantes, elas explanaram melhor um pouco sobre essa história, sobre a importância da cultura e do ofício. No final, elas fizeram a dinâmica com os alunos dessa escola para que todas as informações transmitidas durante a apresentação fossem fixadas, porque isso é muito importante. Elas trouxeram também intervenções bastante interessantes que foram apresentadas lá na Aban, que fica localizadas no Pelourinho, na Praça da Tuz, Caída. Nessa intervenção, elas trouxeram alguns cuidados relacionados à saúde e ao preparo dos quitudes que são vendidos. Então, a gente teve a presença de um fisioterapeuta abordando melhor as doenças ocupacionais que podem ser desencadeadas através da prática desse ofício. Tivemos uma nutricionista explicando sobre a importância da segurança alimentar e a forma correta de se preparar esses quitudes. E ao fim de todo esse trabalho desenvolvido durante esse semestre, nós podemos perceber que é muito importante proporcionar a aquisição de novos conhecimentos, porque isso tem possibilitado as baianas entenderem melhor a importância dos cuidados para consigo, da busca por uma melhor qualidade de vida e também da melhoria do preparo dos quitudes que são vendidos nos tabuleiros. Essas aqui são as referências e obrigado pela atenção. Obrigado.